Olá pessoal, bom dia. Quero mostrar aqui pra vocês, olha aqui pessoal, o disco que molhou tudo, olha aqui meus discos tudo molhado, olha um monte que tá aqui, pessoal molhou tudo, 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 ó. Ali eu tenho um pouco de aparelho, ó, os aparelhos antigos, aqui em cima, eu botei aqui em cima do carro, ó, um monte de disco aqui que eu tô tirando, pra ver se eu consigo recuperar alguns discos desses aqui. Ó pessoal, tem um monte aqui, ó, e vou mostrar aqui pra vocês agora as capas, olha ali quanta capa que eu botei aqui, ó, pra secar. Olha aqui pessoal, tudo aqui, ó, tudo espalhado, tudo, tudo, molhou tudo, muita chuva, e eu deixei ali, né, guardado, e quando eu fui ver, chuva molhou tudo, foi uma pena. Ó pessoal, tudo, 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 tudo quanto é disso que eu tenho, de tudo, tudo, capa, botei tudo aqui, ó, diz contigo, ali ó.